Música Senta na rua Senta na rua Senta na rua Se não é cano e não vai é tão vai Batei de banho Bode de pera Senta na pauta cobrada Bode de pera Tem um lembrete Senta na rua Senta na rua Senta na rua Uma noite escutando aquela Faltinha Marebom Aquela morena ali Já comi Aquela morena ali Bebi anda com ela Passa o saco nela Passa o saco nela Liana Tente de boca Bebada Suriana Tente de boca Na banana Porque essa Música E la 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 E la 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 Ela seita de quebradinha Quebra sua gala Limpar Trita de quebradinha Música Faltinha Fejando Sobre O do 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 no Massa Que V bridges E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de primeira, querendo lidar E agora, agora, agora Com o bumbum, que tá aqui, tá aqui Oi, Jornalismo Vem com o boga na líquida Oi, Jornalismo Vem com o boga na líquida Oi, Jornalismo O Elipa, o Elipa O Elipa, o Elipa O Elipa E aí, ladrão Porque vocês é pica E o resto? Então faz o final da buxeta, todo mundo é E canta o hino nacional brasileiro Vem sinai Vem sinai Vem sinai Vem sinai Vai, hop em, and back I love you, chum, chum Não senta no pio I love you, chum, chum Não senta no pio I love you, chum, chum Não senta Quem tá feliz levante a mão pro avô Então me ajudem na contagem, ladrão One, two, three, sentado One, two, three, sentado Seven, eight, nine Eu não sei pra o resto, não precisa pra o resto, fudeu One, two, three, sentado O resto se aprende com... Esqueci o nome do Mano? Como que é? Pera aí, como que é o nome? E aí ladrão, eles tão certo John? Certo mano, o Wizard Não, o Wizard, você faz, você vence Foi lá que eu aprendi E aí ladrão Já que é pra falar inglês Agora me ensina pras vagabunda Vem de Pique Vem de Pique Vem de Pique Vem de Pique Chama ladrão Vem 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 Divo Vem Divo, deixa eu beber Vem Divo Vem Divo Tu vai tomar piroca Vai tomar piroca Tu vai tomar piroca Tu vai tomar piroca Eu tenho medo de errar, errar, errar Senta no meu cacete, fica no meu cacete, rebola no meu cacete Então, senta no meu cacete, fica no meu cacete, rebola no meu cacete Abre, segue a segura